Por gentileza, me dá a imagem de dois canalhas aqui na tela. Ferraz, quem são estes homens que você está mostrando? O Elivelto Vieira e o Evandro Oliveira. Segundo a polícia, são dois bandidões perigosos. Mas como assim, Ferraz? Dois bandidões perigosos? Durante a noite, durante a tarde, estes bandidos invadiram uma residência. Com armas de fogo nas mãos, eles fizeram uma família inteira reféns. Colocaram armas na cabeça de um pai de família, de uma mãe de família, de crianças. Esse é o momento exato que estes bandidos invadem a casa. Eram pelo menos três ali dentro. Eles bateram nas vítimas. Ali dentro, eles maltrataram, eles judiaram, eles xingaram, roubaram o que quiseram e foram embora. A polícia militar, a Rotam, foi chamada. A Rotam começou a procurar. E graças ao brilhante trabalho da polícia, dois dos vagabundos foram encontrados em uma área de mata. Me dá a identificação dos dois canalhas. Eu vou mostrando para quem vai chegando agora. Elivelton Vieira e o Evandro Oliveira. Esses dois bandidos, eles foram encontrados na área de mata. O terceiro envolvido na ação fugiu. Quando a polícia chegou no local, esses canalhas apontaram armas de fogo para a Rotam e dispararam contra os nossos policiais que revidaram a injusta agressão. Aí não deu outra. Na troca de tiro, os dois vagabundos levaram a pior e nesse momento estão no quinto dos infernos. Reportagem pronta. Dispara no canhão e mostra que o povo quer ver. O local que é Vila Mariana, local de mata fechada aqui. A informação que a gente tem, que a nossa equipe teve, é o seguinte. Que houve um assalto lá no Santa Rosa. Invadiram uma casa, pularam um muro, renderam a família e tentaram roubar um carro. Não conseguiram, mas roubaram alguns pertences. Entre eles, um celular. E aí, esse celular tinha um rastreador. A polícia seguiu os elementos até aqui, nessa área de mata, na Vila Mariana. Fica também na periferia aqui do Santa Rosa. E a informação que a gente tem é o seguinte. Aqui, chegando aqui, teve um confronto com a polícia. E aí, dois bandidos teriam morrido. Essa é a primeira informação que a gente tem. A gente tá levantando tudo ainda. Paulo Osama tá mostrando pra gente aqui as imagens. A polícia tá aqui, já tá cercado, já tem a fita aqui de isolamento. Já não é possível mais ultrapassar essa área. A equipe da Politec tá chegando agora, os peritos. Vamos realizar a perícia agora, no local onde os bandidos morreram em confronto com a polícia. Equipe da Polícia Técnica agora, nesse momento, saindo aqui. É o famoso Rabecão, retirando aqui os corpos dos dois suspeitos, acusados de assalto. Entraram em confronto com a polícia. E aí, tá saindo aí a equipe da Polícia Técnica. Dá pra ver aqui, ó, que o acesso é bem difícil. O mato já tá caído. Mas eles conheciam bem o local. A informação, inclusive, da polícia é que um deles morava aqui próximo. E quando eles se depararam com a equipe da Rotam, eles tentaram voltar. Segundo informações da Rotam, os três bandidos que praticaram o assalto lá no Santa Rosa, desceram essa rua de terra aqui, que vai dar aqui, na Vila Mariana. E aí tentaram fugir, porque tem uma ponte ali, que existia, na verdade, uma ponte de um córrego ali. E essa ponte não existe mais. A gente vê que o acesso aqui é até bem complicado, ó. Muita lama, praticamente não tem. Ninguém anda aqui por aqui. Só que essa ponte não existe mais, mas mesmo assim tem um caminho que dá acesso lá ao bairro do Colorado. E a informação que a polícia tem é que já existia, inclusive, um carro de aplicativo, né, do Uber, esperando eles do outro lado. Só que a equipe da Rotam também estava esperando. Porém, uma equipe da Polícia Militar já estava, do outro lado da ponte, no momento que eles decidiram retornar para essa região de mata, aqui em sentido Colorado, onde deparou-se, né, com a equipe de Rotam 16. Um dos elementos praticou, pelo menos, dois ou três disparos de arma de fogo, e esse veio a foragir. Os outros dois elementos, que portavam um revólver calibre 32 e um revólver calibre 38, efetuaram disparos também. Existem lá munições picotadas que foram visualizadas na arma de ambos. E a equipe de Rotam, para preservar a integridade física da equipe, efetuou disparos de arma de fogo para preservar a integridade dos seus integrantes. Onde foram alvejados, o sambu foi imediatamente acionado, onde, chegando ao local, constatou-se o óbito. Chegando aqui, ó, a gente consegue perceber, já foi feita a perícia, tudo, retirado os corpos. Mas aqui, ó, vou pedir para o Júlio Cruz mostrar para a gente a imagem do sangue, ó. Tem imagem de sangue aqui, aqui, ali também. Possivelmente, aqui tenha sido o local do confronto entre a polícia e os dois bandidos, que acabaram se dando mal aí. Inclusive, um deles, bem lembrado pelo coronel Dorileu, seis passagens já por roubo, um 5-7. Ou seja, já era bem conhecido da polícia, mas nessa sétima vez, acabou dando muita sorte. Não foi possível identificar ainda a qualificação desses emeliantes, porém, pela tornozeleira, que foi possível visualizar em um dos que veio ao óbito, esse já possuía seis passagens criminais, todas por um 5-7, roubo. Ou seja, já vinham de uma longa data praticando aí a ação criminosa na capital. Esse, então, foi o trabalho em conjunto aí das equipes da Polícia Militar, do RAI, da Rotam também. Resultou aí a morte de dois bandidos, tentaram fazer o assalto ali no Santa Rosa, e um está foragido, mas a polícia já está em busca. Com imagem de Júlio Cruz, apoio técnico de Damasceno Carlos, Israel Prats, para a TV Cidade Verde. Atenção, meu povo de casa, Mato Grosso, meu povo do Brasil, você que vai chegando junto com o Ferraz. As imagens do sistema de monitoramento mostram criminosos armados invadindo uma casa, rendendo uma família, colocando armas em mães e pais de família, até em crianças. Pode voltar para mim. Aí esses vagabundos fugiram para uma área de mata. A polícia, a Rotam, eles foram para a área de mata. E naquele momento, os vagabundos tentaram atirar contra os policiais que revidaram a injusta agressão. E é aquilo que eu digo. Bandido que atira contra a polícia, bandido que aponta a arma para a Rotam, não vai ser recebido com flores, não vai ser recebido com chocolate. Bandido que tenta atirar na polícia, tem que ser recebido no chubo grosso. Me dá a foto dos dois canalhas aqui na tela. Elivelton e Evandro. Esses vagabundos ainda vão voltar para cometer assalto? Não! Esses dois vagabundos vão colocar arma em mulheres e crianças? Não! Esses dois vagabundos vão tentar trocar tiros com a Rotam? Não! Esses vagabundos morreram porque tentaram trocar tiros com a Rotam, com a PM. Eles não estavam estudando nem trabalhando, estavam roubando e na fuga tentaram atirar na polícia. Por isso morreram! E vagabundo que tenta atirar contra a polícia tem que ser recebido no chumbo grosso! Corta a perna! Venha cá! Pode vir! É um momento triste para a vagabundagem do Brasil. Você está chorando muito hoje, né? Olha aqui as lágrimas do corta-pedra. Vai, 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 enxuga, vai! Eles só queriam ser os bandidões, botar arma na cabeça de mulher, de homem, de criança. E a Rotam revidou. A lacração não quer que a polícia revide. A Rotam quer que o bandido... Aliás, a lacração quer que o bandido mate o policial no Brasil. Chora, 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 chora! Aqui, ó. Quer, quer, meu filho? Aqui, ó, aqui, ó, cavaloia. Ó, ó, chora! Por quê? Oi? Pegue seu baldinho e vá chorar lá pra lá, ó, o corta-pedra. Ah, eu, eu... Não, pobre... Não vou chorar por vagabundo, não. Vem cá, pode vir aqui, lobão. Chega aqui, meu filho. Venha. Vem, cavalo. Eu estou chamando você aqui, ó. Vem cá. Lobão, eu não vou chorar por vagabundo no meu programa. A lacração quer que eu chore por vagabundo. E eu não vou chorar por vagabundo, pô. Os caras atiram contra a polícia e quer que eu chore por eles? Eu não vou chorar. Não vou chorar. Não vou chorar, pô. Pode mandar a nota de repúdio, manda o cacete a quatro pra cá, que eu não tô nem aí, pô. Mas eu não vou chorar por vagabundo. Não adianta. A minha índole não vai me permitir chorar por vagabundo. Eu sei, eu sei que nem uma mãe quer criar um filho pra virar vagabundo. Mas, neste caso, se for pra chorar, a mãe dos dois vagabundos que assaltam, que colocam armas na cabeça de crianças, batem idosos, roubam uma casa. Ou a mãe dos policiais militares, os policiais da Rotam, que chore a mãe dos vagabundos e não a mãe dos PMs. Eles morreram porque tentaram trocar tiros com a Rotam. Eles não morreram porque estavam estudando, trabalhando, sendo pessoas de bem. Eles morreram porque apontaram armas em direção à PM e revidaram. E bandido que aponta arma pra polícia tem que ser recebido assim. Tem que ser recebido no Chumbo Grosso! Tchau, canalhas! Dois a menos, dois vagabundos a menos.